Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma cebola recheada na churrasqueira. Vamos cozinhar? Então vou usar 5 cebolas grandes, ó. Vou usar meio quilo de linguiça de porco, suína, que eu já tirei a pelinha dela, ó. Meio quilo. Vou usar 150 gramas de mussarela, tô usando mussarela fatiada. Vou usar 100 gramas de peico e cebolinha. Agora, a primeira coisa, eu vou cortar a cebola aqui, a ponta dela. Vou cortar aqui também um pedacinho aqui atrás. Vou tirar a primeira pele. Vou tirar com a mão mesmo, gente, ó. Gente, ó, vou tirando a pele. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui no meu puxadinho novo, que não está pronto ainda, mas daqui uns dias vai estar pronto. Agora aqui, ó, eu vou cavar. Cavar. Vou fazer um buraco na cebola. A gente vai tirar o miolo dela. Eu vou tirar e já mostro pra vocês, ó. Gente, ó, usando a colher, eu abri uma cavidade na cebola, ó. Vou fazer assim com todas. Já abri a cebola. Agora eu vou cortar bem esses pedacinhos de cebola que a gente vai usar no recheio, ó. Não estou usando toda, mas eu vou usar bastante da cebola. Coloquei uma frigideira pra aquecer. Vou fritar o bacon primeiro. Já fritei o bacon. Agora eu vou colocar a linguiça. Aí eu vou bater na colher assim, ó. Ela vai desmanchando tudo, ó. Gente, olha onde eu estou cozinhando. Estou estreando o meu fogão de indução que eu nunca tive, ó. Olha onde que eu estou fazendo hoje a nossa receita. Já fritei bem a linguiça. Agora, sabe aquela cebola que a gente picou, que tirou do meio? Vou colocar a cebola aqui e esperar dar uma fritada. Ó, a nossa carne já está pronta. Vou colocar a salsinha e já vou desligar o fogo. Agora aqui, ó, a gente vai pegar a mussarela, dobrar. Colocar aqui dentro da cebola. Vou fazer isso com todas as cebolas. Coloquei a fatia de mussarela dentro da cebola. Agora a gente vai rechear. Colocar o nosso refogado de linguiça em todas. Já coloquei o recheio em toda a cebola. Agora vou colocar a mussarela aqui por cima, ó. Agora vou colocar aqui na churrasqueira. Gente, ó, nossa cebola já está assada. Eu já vou tirar. Ó, já tirei da churrasqueira. Agora vou finalizar com cebolinha. Gente, hoje eu estou usando cebolinha. Fez uma cebola recheada na churrasqueira. O modo de preparo vai estar no store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni. Cebola recheada na churrasqueira. Vamos ver como ficou, gente? Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.